O exército iraquiano está a proceder à evacuação de membros da comunidade de Azidi, refugiados nas montanhas do Sinjar, no norte do Iraque. Neste vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa, os helicópteros recolhem pessoas e distribuem água a muitas outras que ficam ainda no terreno. Uma equipa de reportagem norueguesa encontrou membros da comunidade em fuga e ouviu relatos dos horrores por que têm passado. Eles levaram milhares das nossas raparigas e mulheres, os do Estado Islâmico. As imagens foram recolhidas próximo da fronteira entre o Iraque e a Síria, onde os refugiados estão a chegar após duas semanas a errarem pelas montanhas, perseguidos pelos combatentes do Estado Islâmico. Fugimos para as montanhas de Sinjar e os militantes do Estado Islâmico continuaram a perseguir-nos, mataram jovens e mulheres e disseram-nos que tínhamos que nos converter ao Islão. Os refugiados desesperam pela ajuda internacional esta quarta-feira na cidade de Dohuk, no Kurdistão. Centenas de yazidis participaram numa marcha, pedindo ao mundo que os ajude a deixar o Iraque.